Eu sou louca por querer fugir Mas louca é quem diz que não quer fugir Olho pra esse mundo, é tanto pixel e cor Mas no circo só sinto dor Não aguento, Jax, não aguento a rágata Só suporto o King e suas loucuras Acham que eu sou louca, mas sou só eu Essa loucura é virtual Caim é louco, não aguento mais Sua obra é estranha, um labirinto de paz E o bolha é meu amigo, mas não sabe de nada E a vida é tão pesada Acham que eu sou louca por querer fugir Mas louca é quem diz que não quer fugir Só quero fugir Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!